Aqui é o Disney clássico, tradicional Vitão de Soang Vitão de Soang Vitão de Soang Vitão de Soang Minha querida esposa, meu filhinho quase que um frango, minha filha quase que uma sapa. E minha esposa querida, olha como ela me ama, olha, é, é, vamos lá, meu queridinho filho quase frango e minha filhinha quase sapa, aí ela já, olha. Eu vou mostrar meu look. E a bota, bicha. E a bota, bicha.